Feliz aniversário, envelheço na cidade, feliz aniversário, te amo, Kelsey, feliz aniversário, muitas bênçãos, muita saúde pra você, tá, meu amigo lindo, meu meninão. Tá bom, vocês acham que eu ia ficar fora dessa? Mas não vou mesmo. Kelsey, feliz aniversário, meu filho, que Deus te proteja, te abençoe, te dê muitos anos de vida, com saúde, com muita paz de espírito, e esse olhão bonito que a Elisângela falou, eu quero ver, hein, faz uma selfie do seu olho, eu quero ver. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, e ó, coraçãozinho pra você, obrigado, amigo, por você fazer parte da nossa vida. Feliz aniversário, beijos, é nóis, Queiroz, ó, tamo junto. Oi, feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus te abençoe, você é uma bênção de Deus, você sabe que você é maravilhoso, e, manda beijo pra ele, manda, só, manda beijo pra ele, só, assim, parabéns, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, ei, dá parabéns, manda beijo, e, beijo, feliz aniversário, viu, Deus te abençoe, ai, e aproveita que hoje o dia é todo seu. Ó, eu queria vir aqui e te desejar feliz aniversário, meu amigo, você merece tudo de bom, tudo de especial, que amanhã o seu dia, né, seja especial, tá bom? Pra mim aqui ainda é hoje, dia 12, amanhã, que é o dia do seu aniversário, pra você já ir, já é, né? Então, mas aí eu queria chegar em casa, mas não dá tempo, né, por causa do fuso horário e tal, aí eu vim aqui te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita alegria no seu coração, que você sempre tem, né, isso a gente vê nos vídeos que você mostra pra gente. É, eu quero que você aproveite o máximo o seu dia amanhã, tá bom? É, não é pra falar muito, pra não ficar um vídeo muito longo e tal, né, mas eu queria falar muito, muito, muito mais, mas tá bom. É, que você se diverte muito amanhã, tá? Que você tenha muito amor, muito carinho, muita paz no seu coração, e seja feliz, sempre, 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 juntamente com o Arnold e o Benji, tá bom? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kelser, happy birthday to you. Um beijo, um beijo, my friend, I love you. Feliz aniversário, Kelser! Deus te abençoe! Deus te abençoe, Kels, muitos anos de vida, nossa vida, Deus te proteja, é isso aí. Deus abençoe, tá? Ó, que Deus multiplique seus anos de vida, que Deus te abençoe muito, grandemente, meu amigo, você merece, que Deus abra as janelas do céu, derrame sem medida sobre a sua vida, tá? Deus abençoe, oi! Oi, tudo bom? Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite a todo mundo! Em especial, pra uma pessoinha aí, que tá completando mais uma primavera, nosso amigo... Kelser Colino! Colino! Um abração, Kelser, que Deus te abençoe sempre, que você é sempre essa pessoa humilde, maravilhosa, que sempre tem os olhos e o coração mais abertos pros outros do que pra ti mesmo. Forte abraço! Sabe que a gente conserva um grande carinho por ti, sempre! Abração! Até agora é tu! Delis aniversário, meu amigo querido, que eu te desejo tudo de bom pra você, você merece de tudo que é melhor, tá? Que Deus venha te abençoar, te guardar, te proteger e que você continue sendo essa pessoa que tem uma luz própria, assim, maravilhosa e que ajuda todos nós e que a gente adora. Seja sempre esse amigo maravilhoso, tá bom? Agora o meu marido vai cantar pra você um feliz aniversário. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade E tu colha sempre e todo dia Faze alegria na lavoura da amizade E tu colha sempre e todo dia Faze alegria na lavoura da amizade Que o patrão velho te conceda Em toda benevolência Muitos e muitos anos Na lavoura da existência Forte abraço, Kelsey Um abração Feliz aniversário Um abraçãozinho Desculpa os erros Os erros de gravação Oi, Kelsey Feliz aniversário Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é E que você aproveite muito esse dia É um dia muito especial E é isso Eu agradecer Você é uma pessoa tão incrível assim Continue sendo essa pessoa incrível que você é E obrigado por ter feito a diferença em nossas vidas Feliz aniversário, Kelsey